Amiguinhos, infelizmente nosso programa de hoje chegou ao final, mas amanhã te espero aqui na TV com o canal 7 da NET, às 9 da manhã e às 3 horas da tarde com mais um Cruzeirinho na TV e atrações inéditas. Um grande beijo para vocês e para a loja Exclusive.com que me veste em todos os programas com roupas e acessórios lindos. Eu indico essa loja, Exclusive.com, Rua Arthur Gomes 229 Centro Sorocaba, ela também está no Facebook e Orkut. Um abraço também para a Siritec e Flora Morumbi, apoiadores culturais do Cruzeirinho na TV. Galerinha, então até amanhã e proteção aos animais e à natureza sempre. Tchau, tchau!